Pô, eu queria muito um Larvitarzinho Shining, mané. Sendo que Fred, né? Sendo que é impossível. Esse aqui é fêmea. Essa aqui, no caso. Maneirinho, mané. Bom. Pokémon Vidal do fim. Como é que é? Pô, eu fui muito burro de botar o passador. Vou tirar zero de dano dele. Tomar um Emberzinho, né? Vai ficar queimado. Passador é muito brabo. Vim para o homem. Ai, flecha foda. Aí já pegou fogo, já. Fudeu. Olha a merda aí. Puta, fudeu. O bicho está confuso. Tem que ensinar os golpes para o Pigsada. Pô, ele não vai ficar na Pokébola, né? Pô, ele não vai ficar na Pokébola, né? Caralho, ele não vai ficar na Pokébola. Aí já pegou fogo. Caralho, fudeu. 1 1 Obrigado Deu nois, deu nois, mais uma vez, deu nois É, nomes Para o Larvitar Que irá se tornar um Tiranitar Puta que pariu, cara Não, não, não Por favor Estou Estou lendo sugestões Vamos ver se aparece alguma Não Minha volta eu vou ver Maravilha Vai estar voando Vai estar voando Tirano 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 me agrada, hein Que remete ao pai De Luiz Felipe Freitas O Tirano Ó É Pô Aqui foi os que eu não aprendi, né Pô, esse Rex vale a pena aprender? Acho que Acho que não, hein, mano Hipnose O Rex é mais forte que o Shadow Punch Não vale a pena Não vale a pena O Pedro Pique tem ataque para prender Não Pô Pô, Redbutt é bom pra caralho O Take Down também Pô Eu vou tirar o Mudshot Vou tirar o Teco Vou tirar o Teco para botar o Redbutt Pô 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 Sobre os... Eu não posso organizar os ataques não aqui também? Ou não? Alguém sabe? Ah, é Rearrange moves Pô Nossa É bem melhor assim Pô Por que eu não gosto de ser maluco da cabeça? Pô 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 Tomar no cu Que jogo é esse? Isso aqui é... É... Negócio de Pokémon Pô 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 Pô, Night Lash é interessante, não? Melhor que Byte, pô. É porque Byte, ele... Ele dá o... Dá o Flint, né? Não consigo subir isso aqui, não consigo depois? Não sei. Então eu vou pô ali, mano. Caralho, pô. Tem que fazer essas porra aqui, mano. Caralho, eu vou dar aqui só um bolado. O Pokémon é esse, mano? Não, não, não. Ah, é o que vira o elétrico lá? Tu viu, mano, que pegou todos os Pokémon possíveis desse jogo antes de fazer o primeiro ginásio? Não vi, mano. Eu não vi nada desse jogo na internet. Até por isso que eu tô semi-perdido. Mas, pô, eu não curti tanto assim o jogo, então... O que é que eu curti? É porque eu curto mais outros jogos da franquia, então eu prefiro ver... Vi que caralho, o moleque que tá com um capacete de morto. Eu não curti o jogo mais que o Brilliance Diamond. Eu fui um erro. Toma, uma porrada. Fui um erro, foi um erro. Eu deveria jogar o Brilliance Diamond. Pô, mano, eu vou capturar. Vou capturar. Pô, mano. É 100% de captura essa porra? E veio. Esse aqui eu não vou usar para nada, então não precisa de nome. Foda-se. Se eu for botar no time, eu boto o nome. Foda-se. Olha a graça do garoto. Caralho, olha o elefante, mané. O elefante é fã de Parmalat. O elefante é fã de Parmalat. Opa! Caralho! Esse aqui é o outro lado da caverna? Pô, eu tô maluco. Honra o Lucha bolado. Vamos entrar no pau? Vamos entrar no rock? Só vem Caralho, mano Rolado mesmo 41, mano Pô, esse aqui pega ele? Será? Tem que sair na mão mesmo Ô, Trint Mano, meu nick do laura é central do apito Mas eu mudei, eu nem lembro mais agora qual que é Eu joguei com o Bronco esses dias Na minha esmã, sei lá Eu vou pegar e eu falo aqui Muito bom Ah, ele tá se protegendo, filho da puta Morra Morra Imediatamente Qual tu acha a melhor geração? Pô, mano, então É foda que, pô, pra mim a melhor geração foi a segunda, mano Me diverti muito jogando a segunda geração, mano Foi o que eu mais joguei na minha vida Caralho, puta caverninha mais ou menos Caralho, mano Pô, é muito brabo É muito brabo Ficar brilhando Vamos lá, cara Vamos lá Vamos lá Pronto pra porrada Eu morre Eu morre Eu morre Eu morre Eu morre Outro Mas, pô, eu joguei muito, mano Eu joguei muito Todas as gerações que eu joguei, eu joguei muito Mas, pô, certamente Pokémon Cristal Como eu falo isso Foi o jogo que eu mais joguei na minha vida Então Vou ter como achar a segunda geração Não achar a segunda geração melhor Pô, eu não sei até que ponto Caralho Que isso, cara Caralho Não afeta aí O ataque de planta É, então, tipo assim É muito difícil eu não falar que é o melhor jogo Mas, pô, mano Caralho, me diverti muito jogando Por que pariu Vou perder aqui O Gagout Joguei Diamante Joguei Platina também Joguei Joguei legal Joguei Black and White Joguei também O Summer vai ter que vencer aqui Joguei as primeiras gerações também Red Red Yellow Blue Eu não joguei, não O Legend of the Seus, mano Se bobear, eu até comprei o jogo E não joguei Mas acho que eu não comprei, não Não joguei o XY O Gag O Gagzeira XY é o do É o do Greninja Não é? Não joguei Eu joguei o Legends of the Seus Eu comprei E não joguei A chance de eu cair aqui é uma loucura Turum Pô, será que eu compro aqui a briga, mané? Eu acho que eu vou tentar Eu vou perder, mas eu vou ser de maluco Foda-se É então, Fernando Talvez eu jogue essa brincadeira aí, cara Talvez eu jogue Eu sei que a galera gosta muito do Do Arceus É um jogo muito bom, mano Acho que a derrota vai vir a cavalo aqui Ai, 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 ai Piranha Bom, vou ter que usar o Trestalize aqui Do Felipe de Lã E tentar a sorte, né, irmão? A verdade é essa Ô, ô, Faris Se eu te falar o que Se eu lembro alguma coisa desse jogo Eu vou estar mentindo Eu não lembro nada Dá neles Beleza Cara, eu acho que era Fada, mano Não, eu acho que não Caralho, não sei, mano Não sei, mano Primeira vez que entro nesse horário Tem simplesmente 9.600 pessoas Eu achando que não teria quase ninguém É, pera, então Ei, caralho Fodeu, hein Não tem necessariamente 10.000 pessoas, não Mas Deve ter umas 3.000 Que estão acordadas Caralho Vale-se Guarda, guarda Vou voltar lá pra puta que pariu Até que não é puta que pariu, não Mas, pô Tem uma galera que dorme com o PC ligado Tem uma galera que foi fazendo outras coisas Então, tipo assim Que isso, cara Não vou ter que parar Tem uma galera que, tipo Caralho Fui da Fly com o Pasta Tem uma galera que, tipo Tá Não é aqui mesmo que eu tava, não Eu tô maluco Não era aqui? Tem uma galera que fica jogando um LOL Jogando um FIFA Jogando um COD Jogando um CS, tá ligado? E assiste a live É Ai, meu Deus, cara E às vezes, tipo assim Não fala no chat Então o chat fica menos movimentado Nessa hora Mas tem uma galera que tá dormindo legal Eu sinto que eu já vim aqui, né? Mas tu faz isso muito, Bolívia? Ai, meu Deus De quitar jogo? Pfff Esse jogo tem copy online? Cara, talvez eu jogue um dia de bobeira. Porra, Maxwell, tá tudo certo aí, meu camarada? Pô, já fiquei fudido assim do intestino uma vez por conta de intoxicação também. Foi uma pica, fiquei internado. Parece que nos reencontramos, canalha. Tamo junto, Breno. Pô, tu já tomou remédio? Como é essa brincadeira? Ui Pô, então Caralho, vou morrer Pô, então, Otrit A Bat não me obrigava não, cara A fazer Mas eu tinha que fazer conteúdo Eu tinha que fazer conteúdo De aposta na live, tá ligado? E aí Acabava que eu apostava na live, entendeu? Mas, tipo assim, não é uma parada Que eu curto tanto, assim, fazer Eu gosto Tá brincadeira Mas... Pô, enfim Eu não acho muito maneiro não, cara Por exemplo, hoje Hoje quem patrocina a KZTV E às vezes algumas coisas na minha live É a Estrela Bet, tá ligado? A Estrela Bet é mais suave nesse aspecto Eu consigo fazer um negócio que não seja tão Entre aspas, forçado, tá ligado? Porque, tipo assim Pô, mano Essas... Essas... É... Casas de aposta Assim, o caralho A4 Cassino Caralho Te forçam a fazer um conteúdo Que às vezes não é muito natural, tá ligado? Aí fica meio... Sei lá Fica meio esquisito Eu não curto tanto, assim, não Tipo assim, por exemplo Pô A Estrela Bet patrocinou lá o... Campeonato de futebol Tá ligado? É... Que eu vi ontem na live Eu acho um bagulho maneiro de ver na live, tá ligado? E, tipo assim, é um conteúdo que... Eu tô falando da marca Pode... Pode não parecer, tá ligado? Mas eu tô falando da marca E é um negócio legal, tá ligado? Fala de F-Control certo, cara Eu vi que perguntou se o jogo era de PC O jogo é de... De... Switch, cara Mas... É... Deve ter... Deve ter emuladora Se esporra pra PC também Desculpa, mano Puta que pariu Vai ser uma noite longa aqui, hein? Eu e com esse cara Esse Hogwarts Legacy aí eu vou jogar, mano Eu acho Meu Deus, 50 Vou meter um câncer aqui F*** Troca o Shadow Punch pelo Rex Por que? O Rex não é... Não é bom, não? O Rex não O Rex não é 60? Ah, o Rex dobra quando tá com o Debrief Caralho Aulas? Obrigado Ué, o Curse tica duas vezes agora? Na minha época Eu não ticava duas vezes não, mano Prime Meio Pô, botar Pedro Pig pra batalhar F*** Pô, mano Eu joguei Poketibia, mano Eu, Pigsada, XD Bronquilol jogou também Só que foi por um curto período de tempo Pô, o Dig bate nele aqui Não bate não Tô maluco Caralho Caralho Opa, pã Pô, mano Tá tonteado Já vai tomar na cara agora Não adiantou de porra nenhuma Um Redbutzinho no Pigsada Pô, dá um soquinho em si mesmo, vai Dá, dá Se agride Sueca vai na do Fazenda Vou organizar essa brincadeira aí Eu até, porra Um amigo meu até adicionou, mano Os coroas lá que a gente jogou Opa, caralho Esse flame charge aqui dá mais dano que o Ember, não dá Pô, sou muito burro com esses coros de ataque De... Fudeu, tá? Mais velocidade pro menino Toma mais um Foda-se Seu Amphoros não aprende Dragon Pulse Dragon Pulse, mano Eu nem vi isso, mano Espera que dá mais dano Aí eu fui burro Pode estar morto Ih Caralho Evoluindo, mané Evoluiu Caralho Ah, linda demais, mané O Summerzão, mané A Summer, né Porra, não tem jeito, caralho Não faço ideia 80 80 eu gosto, hein Tem que jogar Hogwarts Legacy A tropa da Lufa-Lufa te espera Tropa da Lufa-Lufa, rapaz Tá maluco? Caralho Ele aprende Fire Punch, mané Olha o Dragon Pulse aqui também, mané Zé Pequeno Que porra é essa? Dadinho é o caralho Meu nome agora é Zé Pequeno, porra Caralho, meu irmão Uh, não tava sabendo dessa não, mané Porra, e agora, mané Vou tirar o Thunder Shock e o Thunder Wave, mané Caralho Moleque, dadinho é o caralho, filho O Dragon Pulse tem que entrar também Pra dar uma variada de ataque, né Tô errado ou não? Tira o Take Down Tira o Take Down Não, o Thunder Wave tá aí, pô Mas eu não vou ensinar o Fire Punch, não, mané O Fire Punch é interessante E esse Eletro Ball aqui Se eu tiver... Como é que é isso aqui? Pô, mas o Ampharos é rápido, não? 46 de Speed, pô Ele é lento Pô, vou meter um Fire Punch no lugar do Thunder Wave Errado? Sou maluco ou não? Eu já tenho o Static de habilidade, pô Se eu tiver errado, f*** Caralho, meu irmão O Zé Pequeno, mané Fire Punch é físico? Pô, aí fodeu, mané Cadê meus ataques? Não dá pra ver, legal, mano Tudo tem que ser físico Tudo tem que ser especial, então É isso? Pô, mas tem que dar uma variada, rapaziada Vou tentar ir um pouquinho assim, beleza? Você ficou chateado comigo? Se ficar chateado, tu vai ter dor de trabalho Ficar e desficar, pô Não tem motivo pra tu ficar chateado, entendeu? Aqui que deve ter uns ataques muito bolados Que eu perdi, tá? O que que é isso aqui? Isso aqui é importante, tá? Mystical Fire O bagulho vai pegar fogo, hein? Pegando fogo, bicho Vou lançar essa brincadeira aqui no Despeito de teu pai Beautiful, beautiful Beautiful, beautiful Estamos indo, tá? Caralho Vamos embora Ué Ué Ai, porra Vamos pro Pitazão Se arrastando pelos cantos Arrastando pelos cantos Queria muito a famosa... Pô, mas papo é Eu tô à beira da morte aqui, né? Mas eu tô nem aí Eu vou conversando com geral, mano O que é isso, cara? 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 Que Pokémon é esse, cara? Você passou um Shiny Uma pena E ele toma dano pra quê? Fire Punch é super efetivo? Vamos ver, então Caralho É o Rabisco É o Rabisco Pô, será que se eu voltar Eu pego o Shiny? Mané, toma Já tá paralisado Tá ruim Ele já... Ele some, né? Se eu for embora, né? Caralho Pô, conheço Que coça que eu apliquei, hein? Que Shiny nem vi Nem eu, porra Os caras tão falando aqui, porra Cara, tudo 7-1 também Mentiroso pra caralho Cadê? 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 Porra nenhuma Você só pode um 7-1 mentiroso, mano Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui dá a confiança em vocês Sai, sai! Tá bom Pô, tá vendo? Pô, tá vendo o que vocês são, mano? Falaram do Shiny aí Ah, tá Esse aqui, mano Esse aqui não é Shiny não Até eu já sei Porra, não é? Rala, 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 rala Fala, minha camarada. E aí, quais são os meus pokémons? Vamos tentar. Pô, fudei, mané. Só tem pokémon que eu não faço ideia o que é. Isso aqui toma dano de quê, mané? Vou meter um Zé pequeno aqui. Tadinho é um caralho, hein? Tadinho é um caralho, porra! Pô, meu nome é um Zé pequeno! Porra, o cara não acredita. Tadinho é um caralho! Meu nome é um Zé pequeno! Porra! Se errar, eu quito o jogo e vou dormir. A verdade é essa. Cara! Qual que é o seu problema, cara? Eu vou de novo, irmão. Vou de novo, porra! Aaaaaah! Porra! Merda! Caralho! Paralisou, tá? Ô, não tá paralisado? Não tá paralisado, caralho, filha da puta! Porra, tá indo atacar um leão, né? Caralho! O bicho! Zé pequeno é 50%, eu tô ligado. Ah, difícil, né? 120 de poder também. É igual o Thunder. O Thunder é uma merda pra acertar. Summer, chegou o momento. A quantidade de Pokémon em volta de mim é uma loucura. Caralho! É verdade, né, mano? Ele é afetado por um Ghost, né? Eu tenho um Ghost. Mas foda-se, irmão. Eu vou matar esse bicho aqui. Não! O Summer é... É forte. Toma! Caralho! Ih, caralho! Vai lançar o Guardeboa? Vem! Faz na mão, porra! Vai, porra! Durma! Durma imediatamente! Não! Segura! Dormiu? 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 Insane 1v1 Gardevoir, best moment. Já toma! Ele continua dormindo, ó! Vem dormindo, vem dormindo! E vai dormindo, e vai dormindo, vem dormindo! Toma! Se acordar... Se acordar é absurdo, é errado! Opa! Agora você fecha o olho, você vai pensando, você vai dormindo! Toma! Se ele acordar, você morre? Ele não vai acordar, não! É impossível ele acordar! Toma! Isso tá dando? Um abraço. Respeita a minha história. Porra! Rala, Polok! Puta maneiro. O Summer é clutch zero. Cara, qual o caminho que eu devo tomar aqui mesmo? Vai pra cá. Ai, que foi pitar pra caralho. Esqueça. Caram! Um Sableizing. Pô, eu tô achando que eu perco pra esse cara. Não perco ou não? Acho que eu vou peidar, mano. Vou peidar na farofa. Vou peindo. Caram! 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 Porra! Pô, você vai que eu fiz merda, hein Uberheat? Mano, é muito escuro Essa caverna, mano Tu não tem uma opçãozinha de Eu tô perdido, tá? Só pra avisar os navegantes aqui Ai, meu Deus Há quem possa estar duvidando Muitos podem duvidar Mas eu tô completamente Perdido, como por exemplo, agora Acabei de dar uma volta no mesmo lugar, né Não consigo mais subir onde eu tava, né Voltou o caminho todo Pô, aí tu tá brincando Não Não Óbvio que eu não preciso disso Vou seguir minha rota com muita tranquilidade Dá licença, senhora Easy Easy, porra Que fácil, que caralho PAM, PAM Faz o ginásio de Panta, esse aí é o último Mentira Esse é o último ginásio Dá pra eu ganhar isso aqui? Ou eu vou perder? O que que é isso, cara? Não, 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 não Como é que eu vou no meu box? É aqui? É aqui Eu vou botar no lugar do Pedro Pig Pedro Pig, desculpa Mas eu vou precisar de uma ajuda agora Bom É... Eu vou botar o nome dele de Tirano Puta que pariu, cara Em homenagem ao pai do senhor Luiz Felipe Freitas O Tirano, né Perfeito E... Na cara e na coragem Eu vou tentar... É verdade, é verdade É fêmea Eu tenho que... Bom Estou aqui na cidade do último ginásio Sabe-se lá fazendo o que Segundo os entendidos Eu irei tomar uma surra histórica Veremos Que gosh... Tchau.